O Senado aprovou nesta quarta-feira um projeto que facilita o registro da prova de vida de beneficiários do INSS. Agora o texto segue para a análise da Câmara. A proposta dá poder a médicos e outras autoridades para que possam oferecer a prova de vida de beneficiários do INSS, o Instituto Nacional de Seguridade Social. O projeto quer evitar que pessoas idosas tenham que se deslocar para agências que façam o serviço. A lei que trata da prova de vida diz que as agências bancárias são as instituições responsáveis por fazer a comprovação. No entanto, o texto aprovado pelo Senado diz que durante a pandemia, essa comprovação poderá ser feita através de um envio de um atestado médico para o INSS pelos correios ou pela internet. Outra forma válida é por meio de declaração assinada por médico em formulário próprio do INSS de que o beneficiário se encontra impossibilitado de comparecer pessoalmente. E por último, foi criada a possibilidade de comprovação de vida por meio de impressões digitais, biometria facial e de áudio ou vídeo produzidos nos últimos 30 dias. Para facilitar a vida das pessoas que sofreram tanto já, estão hoje com dificuldade de locomoção e tem que estar se humilhando e se sujeitando aos caprichos dos bancos.